Foi a ocasião da Copa também, né? Foi legal. Os materiais que é importante, mas a cor ficou legal. Brasil, né? Vem aí a Copa 2014. Nós temos que valorizar muito, que é muito criticado os marceneiros, né? Em relação a prazo de entrega, a gente ter uma agenda bem organizada. Isso é fundamental. Além da qualidade, claro, todo mundo fala isso.